Essa parede fez toda a diferença na decoração, né? Direct Borrachas. E olha o produto aqui, você mesmo instala. É isso mesmo. São 32 cores, 8 modelos, super fácil, prático e zero sujeira. Olha aí a praticidade pra você dar um up na decoração, principalmente nessa época de Natal. Todo mundo quer arrumar casa, né? É verdade. Vamos mudar de em uma hora conseguimos fazer uma parede dessa revestida. E custa muito pouco. E é um produto incrível pra você fazer uma parede, de dar um detalhe na decoração. Até uma cabeceira na cama vai ficar incrível. Me conta o preço. R$ 7,30 a unidade. E é o preço extraordinário. Fora a variedade que você vai encontrar aqui, viu? Então entre em contato com eles. Você pode conhecer o showroom. Dá o endereço daqui, Géssica. Rua Josefa Maria de Lima, número 174, no Jardim Tietê. Ou você pode falar com eles agora, através do WhatsApp, que é o 940118924. E tem as redes sociais também. Sim, arroba directborrachas no Instagram. Você vai ver tudo ali. Vai correr pra cá e vai comprar. E vai dar aquele anto pra receber toda a família no Natal. Venha já. Direto expo a gente. Tchau. Tchau. E assim...